Música A tua graminha A mãe achou pra comprar a tua graminha, filha Você acredita? Chama as maninhas pra comer Dora Maisy Vamos lá comer, a mãe trouxe graminha Vamos, vamos Dora A mãe trouxe a tua graminha Vamos lá comer uma graminha Olha essa boquinha Olha essa boquinha Gente Ai meu Deus do céu Vem Vem comer Ai que delícia mãe Ai mamãezinha, obrigada Você trouxe graminha pra nós Mamãe Delícia uma com limãozinho e com Com limãozinho Com limãozinho Eu tenho limão em casa E com sal, né Oi gente Come aqui, depois a mãe vai pôr Pôr em outro vaso E pôr em outro lugar, né Mas pode comer Mas pode comer bastante aqui Mas pode comer bastante aqui agora Depois a mãe põe lá Um outro lugarzinho pra vocês Oi gente, vamos para o nosso vlog do dia O nosso vlog day Antigamente era tão comum, né A gente fazer esses A gente não, né Porque eu não fazia Mas as outras pessoas faziam esses Day vlog, né Vlog day Ai hoje em dia isso me comeu aqui no esquecimento Mas acho que muita gente tá voltando Já cheguei em casa e faz um tempinho Vocês viram que eu comprei a graminha das gatas Tinha lá no mercado, tava bem baratinho Geralmente eu planto a de pipoca mesmo Mas aquela ali é a de aveia Que eu acho que é a graminha mesmo Não a de pipoca, né Elas comeram bastante Espero que sempre elas comam Sempre elas gostam, né De um verdinho E tem que ser o apropriado, né Então agora eu vou começar aquela Básico Dar uma organizadinha na casa Eu tenho que pôr o uniforme e bater Eu tô aqui bem de boa Vendo vídeo no celular Esqueci que eu tenho Tô sem uniforme pra trabalhar amanhã Então eu vou pôr minhas camisetas e bater Dar uma organizadinha Vou arrumar a janta Aquelas coisas Eu queria hoje ter ido caminhar Só que quando eu vim do trabalho Tava chovendo Tava chovendo E aí eu acabei ficando E agora já tô com preguiça Mas gente Eu preciso voltar a fazer minhas caminhadas Desde que eu comecei a trabalhar Eu não caminhei mais Não fiz mais caminhada É isso Então primeiramente Vou pôr ali minhas camisetas A bater Já peguei o cesto aqui de roupa Porque eu já vi que o cesto tá cheio E olha Em cima Da máquina Tem roupa Eu não sei O que que acontece É que não tem pra onde fugir Sempre tem roupa pra lavar Ali ó Pano de chão pra lavar Continuo aqui ajeitando tudo Fiz tudo Só deixei a pia Porque aí agora Eu vou organizar a pia Aí já faço janta Na verdade Eu não preciso fazer janta Eu só vou fazer o franguinho Peito de frango grelhado Com batata O resto eu tenho pronto Então a única coisa Que eu preciso fazer É o franguinho Então não vai ser janta Janta né Eu vou só fazer isso E aí ficar pronto Gente Acabou que fiquei por ali Fiz minha janta E acabei fazendo Minhas coisinhas ali E Fiquei sem gravar Sabe Porque era só coisa repetida Por exemplo A janta Limpar a pia Ali Sabe Senão vai ficar muito repetitivo Pra vocês Como eu tô gravando sempre Toda hora A mesma coisa Fica chato também Eu já tomei meu banho Agora E eu vim aqui mostrar pra vocês Eu tenho achado Que a minha pele Tá tão boa E eu não tenho feito nada Gente Eu não tô fazendo Nada pra minha pele Assim Em especial E mesmo assim Eu tenho achado Que ela tá Super boa Então eu vou mostrar pra vocês O que eu faço Geralmente eu faço A noite E de manhã Mas mais regular Assim A noite De manhã Às vezes eu só lavo Bem rápido E saio de casa Eu não tô usando Nem protetor solar E eu tenho visto Muita coisa Sobre protetor solar Que não deve se usar Tanto assim E eu acho E eu acho que Olha pra mim A pele Tá dando certo Eu ficar sem O protetor solar Mas antes De lavar meu rosto Deixa eu mostrar Pra vocês Olha aqui Eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar Ela daqui Vamos, Maze Deixa a mãe lavar O rosto E escovar os dentes Deixa a mãe Fazer as coisas Dá uma licencinha Pra mãe Um pouquinho Gente, ela ama Essa pia É o lugar Que ela mais fica Aqui Vamos sair Deixa a mãezinha Usar agora Fica aqui Pronto Conseguir tirá-la dali E Essa tomada Que daqui É a tomada Da Rig Light Que eu mudei Você do lado E aí Precisa Ficar assim Pra vocês Ficar com a luz Ligada E eu consegui Me mexer Aqui na pia Então vamos lá O que eu tô fazendo Assim gente Que é quase nada Pra minha pele Eu tô usando Esse shampoo Aqui ó Suave Da Baruel Ele Esse 210ml Ele é bem baratinho Aí tem o bem grandão E tem o com o pump Também né O próximo Eu tô esperando Esse acabar E aí o próximo Que eu comprar Vai ser Com Aquela embalagem Com o pump Que daí É melhor Aquela embalagem né E aí eu vou Comprar o grandão Que aí eu coloco Um pouquinho Nessa embalagem E deixo no box Quando eu vou Lavar no chuveiro E deixo a outra Embalagem de pump Aqui na pia Pra usar Aqui Então eu tenho usado Como sabonete líquido Esse shampoo Aqui Faz muitos anos Que eu uso O shampoo De bebê Pra lavar o rosto Por Indicação Do médico E Pra mim Depois que eu comecei a usar Eu não consigo usar Outro sabonete no rosto Qualquer outro sabonete Fica muito ruim E assim Claro Que se eu usar Um sabonete Muito caro Muito bom É claro Que vai dar certo né Eu tô falando assim Em produtos Acessíveis E Eu usava Johnson Hoje em dia Eu não uso mais O Johnson Porque Eu acho Que tá muito caro Mas esse aqui É tão bom Quanto Então Sem segredo Coloco um pouquinho Na mão Coloco um pouquinho De água Na mão mesmo Espalho Ó Ele já cria uma espuminha E começo A Olha Ele é muito sequinho Então ele limpa muito bem a pele Mais um pouquinho Ó Eu gosto Que ele faz bastante espuminha E aí Lavo bem o olho Porque O shampoo de neném Todos eles são Antialérgicos Então E o neutro Você pode usar no olho Diz Eu vi Uma amiga minha Me contou Que o dermatologista O dermatologista Não O oftalmologista Indicou pra ela também E lá no mercado Muita gente Me procura Procurando O shampoo infantil Pra usar nos olhos Pra lavar os olhos Por implicação Do dermatologista Do oftalmologista Então Eu acho que é porque Ele limpa bem E ele não seca os olhos Neutro Você pode usar no olho Diz Eu vi Uma amiga minha Me contou Que o dermatologista O dermatologista Não O oftalmologista Indicou pra ela também E lá no mercado Muita gente Me procura Procurando O shampoo infantil Pra usar nos olhos Pra lavar os olhos Por implicação Do dermatologista Do oftalmologista Então Eu acho que é porque Ele limpa bem E ele não seca Olha gente Como a minha pele Tá limpa Eu consigo ver Perfeitamente Na câmera Como a minha pele Tá limpa Só com esse shampoo Gente Ele limpa muito bem E aí eu seco bem Olha a minha testa Tá limpinha E aí eu sequei bem E agora eu venho Eu tô usando Água micelar Essa aqui Da Hidraderm Da hidraderm Eu gosto Dela E claro né E aí Só pegar um algodãozinho Em disco E pegar Eu gosto Eu gosto de usar Água micelar Depois que eu lavo O rosto E eu seco Porque agora Eu tô sentindo Ele bem Puxadinho Assim sabe Esse shampoo Ele Parece que ele Dá uma esticada Na pele Então Eu gosto De vir com a água micelar Que a água micelar Além de limpar Mais um pouco Ela me dá A sensação De refrescar A minha pele Sabe Tipo assim Tirar essa Não é uma ardência É tipo Aquela sensação De uma limpeza Mesmo sabe Como se eu tivesse Feito uma limpeza Mais profunda Porque o shampoo É muito bom né E aí agora Com a água micelar Vem me dando Uma sensação De De refrescância Assim Na minha pele Sabe Não sei se vocês Me entendem Ela sempre dá Mais uma limpada Além de dar Essa hidratada Essa lubrificada Digamos Na pele Ela dá Mais uma limpada Então É bom Agora É esperar Secar Pra vir Com o Hidratante Enquanto Seca Vou escovar Os dentes Já que eu tô Mostrando Produtos Que eu uso Eu tô usando Agora Essa aqui Colgate Total 12 É a Climate Ela é muito Boa Ela é branquinha Sabe Ela não tem sabor Nenhum Não tem Eu não gosto De pasta de dente Que tenha Sabor Ou cor Então ó Ela é bem Branquinha Nossa Eu acho Que ela limpa Super bem E aí Enquanto vai Secando a água Eu vou escovar os dentes Aí De enxar o antibucal Eu tô usando Esse da Colgate Também O Fresh Maint Tudo é Maint É que a Colgate Coloca Nessas coisas Mas esse aqui Realmente alimenta E aí Nossa Eu amo usar Enxar o antibucal Porque dá mais Uma sensação De limpeza Né E fica Aquele gostinho Bom na boca Aí Agora sim Depois de tudo isso Secou A minha pele E gente Eu tô usando Esse creme Aqui ó Eu já mostrei Ele no vídeo De comprinhas Ele é um creme De pepino Olha a textura Dele Dá pra ver É o creme Que eu tô usando No momento Ó Ele é meio Perolado Tá vendo Ele tem Um fundo Pérola Não sei se isso é Bom pra pele E eu abuso Dele Eu uso ele Bastante Assim Tem que sempre Passar no pescoço E aqui no colo Né gente Não dá pra Esquecer Tudo que você usar No rosto Você tem que usar Aqui no colo Nossa Olha Ele espalha bem Mas hoje Eu dei uma exagerada E nas mãos Tudo que você Usa no rosto Você tem que Pode Usar no pescoço No colo No colo E nas mãos Então você não precisa Um produto específico Pra cada região Ela pode ser O mesmo Gente Hoje Eu exagerei Aqui com vocês Mas geralmente Eu passo ele Agora no inverno Eu passo bastante Passo bem Aqui no olho Ele não arde Eu faço assim ó Pra dar uma levantada Na sobrancelha Sabe Eu dou sempre Eu faço uma massagem Assim De uma levantada Na minha sobrancelha Querendo Eu vou fazer Minha sobrancelha Eu já tenho Ela micro né Mas agora Tá na hora De refazer Eu vou ter que Marcar com a menina E aí Vem ó Massageia também O pescoço A papada Aqui Olha Vai criando Essa linha Aqui ó Eu tô começando A ter essa linha Mas é isso Tem que se cuidar Mas também não dá Pra ficar neurótico Neurótica Que as marcas Vem pra todo mundo E aí Aqui eu tô pronta Para dormir Falta sabe o que Que eu uso no inverno O hidratante labial Manteiga de cacau Aí desodorante Eu tô usando Esse rolom Da Giovanna Baby O vermelhinho Gente eu achei Não vou mostrar Minha axila agora Que tá sem depilar Ai de vergonha Deixa eu baixar aqui Eu achei que Clareou muito A minha axila Depois que eu comecei A usar esses rolom Da Giovanna Baby E aí De body spray Eu também tô usando Esse da mesma linha Esse vermelhinho Também da Giovanna Baby Ai eu adoro ele E aí Passa no cabelo Também Passo bastante dele Também Ele não fixa muito Daqui a pouco Ele já sumiu É por isso que eu passo Bastante Agora eu só vim aqui Com a anteiga de cacau Hidratar os laios Aí sim Por pijama né Estou pronta pra dormir E é isso que eu geralmente Faço toda noite Eu gosto de usar também Agora Principalmente agora Do inverno Mas eu tenho que comprar Pra usar junto com esse creme O Nivea Só que eu gosto Do Nivea Só o de latinha E eu não tenho encontrado mais Ele tem vindo Mais só o potinho E eu gosto Do Nivea azul O latinha Pra mim é o melhor que tem E aí Assim que eu compro ele Eu intercalo Com outro creme Diz que é muito bom Usar aquelas pomadas A Bepantol Eu sempre esqueço De comprar Mas esse inverno Eu quero tentar usar Quero fazer esse teste Porque diz que ela é muito boa Pra pele também Então é isso pessoal Vou finalizar Aqui Penteando meu cabelo Eu sempre dou uma penteada nele Antes de dormir Porque como eu uso ele também Muito preso Olha Mas ele tá bem feio Quer dizer Apesar de que eu descolori ele Já duas vezes Ele não tá tão acabado Mas Mas eu tô precisando Cuidar dele Coitado Ele é forte Mas olha Como ele tá avermelhado Mas ele tá precisando De uma boa hidratação E aí Sempre dou uma boa penteada nele Antes de dormir Quando eu tô com o meu óleo Aqui eu passo óleo Às vezes O óleo de rícino Que eu uso na pele também Mas agora eu tô sem Quando eu for fazer isso Eu mostro pra vocês E aí eu durmo com óleo de rícino Porque além de hidratar Ele faz o cabelo crescer Então muita gente me pergunta O que eu faço com o meu cabelo Que ele cresce tanto E ele Eu tenho bastante cabelo É isso É o óleo de rícino Que eu uso há muitos anos Pra dormir Hidrato bem ele com óleo Passo bem na raiz E durmo com ele Mas aqui minha raiz Já tá bem na cor natural Que é um castanho Então é isso meninas Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o like Compartilha Se vocês compartilharem Vocês vão me ajudar A crescer A encontrar mais pessoas Aí Pra assistir o meu canal E se inscreve Se você ainda não for inscrito É chato A gente ficar toda hora Pedindo essas coisas Só que assim É importante pro YouTube Ajudar O YouTube tem que ver Uma relevância Das pessoas que assistem O nosso canal Senão ele entende Que não tá Que não tá legal Porque além da visualização Além de ver Tem que ter a interação Ele entende isso Pra ele é muito bom Essa proximidade Entre as pessoas Por isso que Ele vive aí Investindo em comunidades E tal Mas é isso Então espero que Vocês estejam gostando Dos vídeos E espero vocês No próximo vídeo